Eu sou da Vila, não tem jeito comigo, eu quero respeito do meu negócio Eu diz aí, mas se você não acredita, por favor não me complica Eu sou da Vila, o que é que há? Sou da Vila, não tem jeito comigo, eu quero Eu diz aí, eu quero o que é isso Mas se você não acredita, por favor não me complica E abre os braços, quer alguém? Abre os braços, olha aí, olha aí Olha eu aí, vou levantar a poeira, balançar a rozeira nessa boca E abre os braços, quer alguém? Abre os braços, olha aí, olha aí Olha eu aí, vou levantar a poeira, balançar a rozeira nessa boca E eu sou da Vila, não tem jeito comigo, eu quero respeito do meu negócio Se você não acredita, por favor não me complica Eu sou da Vila, não tem jeito comigo, eu quero o que é isso Mas se você não acredita, por favor não me complica E abre os braços, quer alguém? Abre os braços, olha aí, olha aí Olha eu aí, vou levantar a poeira, balançar a rozeira nessa boca E abre os braços, quer alguém? Deixa eu ser, deixa eu ser, deixa eu ser, não Olha eu aí, vou levantar a poeira, balançar a rozeira nessa boca Eu disse valeu, valeu, sim Eu grito o bote dos palmares Recobeu terra, céu e mar Influência, amor e céu Valeu, valeu Hoje a dia é sem samba É baço de canto dança Como em Paraca, com o fim É ririnha, tá dançando cachorro É ririnha, tá dançando cachorro Eu já me vou Boa, minha camisa A legaça não se deixou de acargar Hoje é mentira Uma vaga, um partido Isso é ser forte, vamos lá A ser forte é a taça Como em Paraca, com o vento, com a massa Esse é o vento de um homem É fome, é fome, é fome, é fome Essa que sobe a nossa construção Essa que sobe a nossa construção Imagina, vamos lá Imagina, vem, vem É a nossa nossa natura É a dia da cura E um bom jogo de segura Pra valer o seu cidadão E a beleza pura do sangue Então, vem, vem Pela Joana A iluminação é a rua Nossa sede, nossa sede Vem, 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 vem Vem, vem, vem Pela Joana Vai iluminar a rua Com a sede, nossa sede Vem, 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 vem 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 Que show do brindade Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem